Papai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, aqui. Aqui. Vem cá. Dá um beijo pro papai. Tá? Papai vai voltando. Tá? Tchup, tchup. 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 Tchup, pai. Ah, tem outra. Então vem, meu amor. Vem rapidinho. Vem a outra, tá? Só filhinha já vem, Ju. Aqui. Vem cá, papai. Vem. Tchup. 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 Tchup.